O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Um homem precisa viajar, por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio, para desfrutar o calor. E o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar esta arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Com essa mensagem de que viajar é preciso, que a gente comece o Em Tese de hoje. O turismo, enquanto instrumento de desenvolvimento cultural, de transformação de sujeitos em cidadãos e de ampliação dos conhecimentos, foi tema da dissertação da Aparecida do Rocio Almeida Fernandes. Ela estudou o potencial educativo das viagens, no chamado turismo pedagógico. Quem também participa do programa com a gente é o Vander Valduga. Ele é orientador da Aparecida e professor da pós-graduação em turismo. Sejam muito bem-vindos ao Em Tese. Obrigada. Para a gente começar, Aparecida, fala um pouquinho como é que surgiu essa vontade de estudar e o turismo e a relação dele com a educação. Bom, isso surgiu do meu trabalho. Eu trabalho, eu sou pedagoga, trabalho como professora e aí a gente trabalhou muito tempo, por muitos anos, com viagens dentro da escola. E a minha vontade foi de unir as duas coisas. O que eu poderia pesquisar dentro da educação, daquilo que a gente acaba falando, ah, é um senso comum, todo mundo sabe, né? Então eu precisava de algo que me instigasse um pouco mais do que aquilo que eu já sabia. Trabalhar muito tempo dentro de um mesmo lugar, de um mesmo foco, acaba que você vai angariando muita coisa, mas muita coisa você vai passando por cima. E eu precisava de algo que me instigasse a buscar mesmo. Então eu escolhi o mestrado em turismo justamente para ver esse outro lado. Pelo lado da educação, eu já tinha todas as noções do que eu poderia descobrir, do que eu já sabia. E pelo lado do turismo, não, era tudo muito novo. Então como é que o turismo vê o turismo pedagógico, as viagens de estudo? Por que eles fazem isso? Por que eles nos oferecem essas viagens? Porque nós sabemos por que buscamos dentro da educação, mas por que eles? Será que é só um nicho de mercado? E aí eu fui atrás dessas respostas para mim, para a minha vida. E aí dentro disso surgiu a proposta da dissertação. Bacana. E professora, então como é que a gente pode entender um pouco o que é o turismo? E dentro disso, o turismo pedagógico? Bem, Eleonora, essa é a pergunta mais simples e mais difícil que a gente faz, mesmo em nível de pós-graduação no turismo. Então nós não temos uma definição simples, aceita universalmente, sobre o que é o turismo. Assim como várias vertentes de pesquisadores defendem determinados pontos de vista, não poderia ser diferente do ponto de vista do turismo. Mas é um fenômeno social hoje que se manifesta no mundo todo, que pressupõe o deslocamento de sujeitos. Essa é uma abordagem também de sujeito, é um outro tipo de abordagem, na ideia mais coletiva. Em tempos e espaços que são produzidos de maneira objetiva, preparados para o turismo, a construção de cenários para receber esse turista. E que são voluntários, ninguém é obrigado a fazer turismo. Então a gente trabalha com todo esse conjunto, que não é simples, as pessoas no senso comum a gente tem ideia, não, turismo é viajar. É também, mas isso é só uma vírgula do turismo. Tem muitas outras nuances que a gente acaba estudando e pesquisando. Bacana. Bom, e você traz a parecida o conceito de hipermodernidade, que seria um pouco o pano de fundo dessa pesquisa, o que a gente está vivendo hoje e o contexto que esse jovem, esse estudante está inserido. O que é a hipermodernidade e como é que a gente pode definir isso? Então, assim, em nível de pesquisa, o conceito de hipermodernidade veio agregar à minha pesquisa. No início, eu nem tinha pensado por esse viés. E aí, conforme a gente foi desenvolvendo a fundamentação, a gente percebe que as coisas estão ligadas uma na outra. Então, quando a gente fala que o jovem é um novo jovem, o mundo é um novo mundo. A gente tem aí na mão e a todo momento tudo o que a gente quer. Então, se eu quero participar de algo, eu posso acessar pela internet, participar do outro lado do mundo, eu não preciso até nem me deslocar. Então, tudo é muito rápido, tudo é para ontem. Tudo é... Na verdade, acaba sendo tão... de passagem, né? Que muita coisa fica na superficialidade. Então, essa questão da hipermodernidade que a gente vive acaba indo direto com relação àquilo que a educação quer. A educação quer formar cidadãos. E que cidadãos nós precisamos formar? A gente precisa formar um cidadão para a sociedade de agora, do amanhã. Não posso continuar na mesma toada de tentar formar os cidadãos como eu queria no passado. Hoje, é tudo muito rápido. Ele precisa deter, ele precisa dominar determinadas coisas com muito mais desenvoltura do que antigamente. A gente demorava mais. Como um sujeito ativo, né? Exatamente. Ele participa dessa sociedade ativamente o tempo todo, mesmo que ele não tenha grandes cargos, mesmo que ele seja um cidadão comum, né? É ele que está ali. E é dele que parte. Então, a gente vê pelas redes sociais que tudo é muito rápido, né? Se você quer lançar uma moda, você lança e está ali rapidinho. Então, esse conceito está um pouco dentro daquilo que o Lipovetsky traz sobre a modernidade. Ele coloca muito para a gente algumas questões. Não sei se o professor quer fazer alguma complementação. Esse frenesi mesmo próprio do nosso tempo, né? Que tem a tecnologia da informação, a comunicação, essa aceleração do tempo em relação ao espaço. É claro que isso não sai ileso, sem algum tipo de prejuízo, mas tem algum ganho, né? São novas inteligências que a gente fala hoje também na área da educação, né? Sempre se questiona se os alunos de hoje conseguem prestar atenção nas aulas e tal, porque tem uma série de concorrentes, né? As telinhas na mão e tal. Sim, pelo menos eu vejo dessa forma, né? A gente tem que reaprender a lidar com essa hipermodernidade, com esse frenesi, com essa aceleração do tempo. E reaprender a educar, né? O tempo não vai voltar. Então, nós temos que nos adaptar a esse contexto e fazer o melhor uso dessas ferramentas, né? Nós podemos usá-las para o bem ou para o mal, né? A gente tem esse livre arbítrio, né? Para a finalidade com que nós vamos usar. E eu vejo que as tecnologias, essa aceleração e a instantaneidade hoje tem sido um subsídio importante para a formação dos estudantes, como um suporte. Isso, como ele colocou, essa questão que você colocou, a gente precisa aprender a reeducar, né? Eu acho que a gente precisa aprender a mediar. Nós não estamos aqui mais como os detentores do saber como antigamente se via. Nunca foram, mas antigamente era visto dessa forma. Então, os alunos já chegam na sala de aula sabendo muitas coisas além. E nós precisamos aprender a mediar essas questões. E é justamente isso que o turismo pedagógico faz. Ele media os olhares entre o objeto que está sendo observado e o sujeito que o está observando. E também as posturas desses sujeitos, né? Porque muitas vezes a gente está nessa questão da tecnologia, os alunos chegam com muita vontade de ver tudo. Eu quero ver tudo, ver tudo. Porém, quando você chega no final, o que tem no celular dele? Selfie, selfie, selfie. E da paisagem, dos instrumentos, do patrimônio, nada. Então, assim, eu queria ver tudo, mas eu queria aparecer primeiro. Então, como mediar essa questão? Porque as duas coisas são importantes para ele. Então, como mediar tudo isso? Então, essa é a questão primordial da pesquisa. Bacana. A gente vai fazer uma pausinha aí nessa discussão e desse debate que está bem bacana para conhecer um exemplo que conseguiu unir o turismo e a educação de uma forma bastante eficiente e, mais do que tudo, divertida. Parece coisa de engenheiro, mas não é. Essa telha, feita de materiais reciclados, é um projeto de Luiz e de André. Os dois são alunos de ensino médio e encontraram um modo ecológico e econômico de reutilizar o lixo deixado por construções. Basicamente, a gente percebeu que detrito de construção é o que se acumula muito e que não tem realmente um destino muito próprio. Geralmente acaba abandonado em lixões, em aterros. E a gente percebeu que esse material de construção podia ser usado para fazer material de construção. Nisso, a gente reuniu diferentes tipos de detritos para fazer um concreto reciclado. E a partir desse concreto reciclado, que é mais leve, mas nem tão resistente quanto o concreto estrutural normal, a gente decidiu fazer uma telha justamente por essas características. Eles apresentaram o trabalho na Feira de Iniciação Científica do Ensino Médio, a FICEM. No evento, estudantes de vários colégios do país se encontram para apresentar trabalhos feitos em sala de aula. Esse é o terceiro ano que nós teremos a FICEM. Nós reunimos mais de 70 trabalhos. Os alunos se reúnem, trocam ideias, participam e desenvolvem toda uma metodologia de pesquisa científica. Esse é o grande objetivo da FICEM. Antecipar o processo acadêmico que o aluno viria só lá na universidade, ele passa a desenvolver no ensino médio. Adalberto é o orientador de André e de Luiz. Para ele, além de iniciar os jovens na pesquisa e na ciência, a feira possibilita a troca de conhecimento entre alunos de cidades diferentes. Esse aluno, ao trocar informações, orientar e receber sugestões de alunos que vivem em situações muito diferentes, ele enriquece e recebe toda uma carga de informação e torna a sua pesquisa muito mais sedimentada, com muito mais fundamentação, vamos dizer assim. Para André, conhecer gente diferente e criar novas experiências são um incentivo ao aprendizado. Ele lembra com carinho de Foz do Iguaçu, onde ele e Luiz já apresentaram o trabalho deles e aprenderam com projetos de outros estudantes. Foi algo sensacional, porque como Foz do Iguaçu é uma triplice fronteira, você vai ter ali a Argentina, Brasil e Paraguai, é algo genial, você vai ter as mais variadas ideias de quase toda a América Latina, teve até um pessoal do Chile que foi visitar a feira. E é um intercâmbio, é uma troca de ideias muito grande mesmo, quando você sai para conhecer os outros projetos que estão sendo ali apresentados. Enquanto o projeto científico fica no currículo dos estudantes, com eles ficam as memórias de uma boa viagem. A melhor parte é realmente o processo como um todo, porque não vai ter aquele um ponto da viagem que você vai falar, nossa, esse é o ápice, porque é uma construção que vai se dando ao longo do tempo. Desde o momento que você tem que se organizar para ir para o lugar, conforme você vai vendo ao longo da feira as pessoas com quem você vai conviver. O Em Tese fala hoje sobre a pesquisa de mestrado em turismo da Aparecida Fernandes. Ela foi para as escolas para verificar como as viagens influenciam o desenvolvimento cultural e da cidadania dos estudantes. A gente faz um intervalo e volta já. A gente faz um intervalo e volta já. Estamos de volta. Hoje o Em Tese faz uma viagem pela pesquisa em turismo da Aparecida Fernandes. Ela estudou a relação entre o turismo e a educação na formação do estudante. O professor Vander Valduga, orientador da Aparecida, também participa desse debate com a gente. Bom, voltando aqui à nossa conversa, no finalzinho do primeiro bloco, a gente viu aí alguns exemplos de turismo e educação aí nas escolas. Você vivenciou isso de perto, né, Aparecida? Bem de perto. Na verdade, a pesquisa foi aplicada em três escolas. E eu pude acompanhar viagens nas três escolas. Então, já tinha feito isso várias vezes, porque eu trabalhei, né, era professora e fazia isso. Mas dessa vez foi diferente, porque ali eu estava como pesquisadora. Então, uma das escolas, a escola na qual eu trabalhava, é pública, e que nós levamos as crianças nessa viagem para a Lapa, justamente porque eles nunca tinham essa possibilidade. Em escola particular, isso é muito comum, como eu disse, eu trabalhei bastante com isso, né. Mas nas escolas públicas é muito difícil. Há um impasse muito grande entre custo, estrutura, organização, né. É demanda de tempo de alguns professores e dentro da escola particular isso não acontece, né, porque isso acontece com muito mais tranquilidade, porque a direção traz a proposta, os professores trazem as propostas e ali eles discutem, organizam e fica tudo muito fácil, porque os pais acabam comprando a demanda. Na escola pública também foi assim. Nós fizemos uma reunião com os pais e os pais puderam entender tudo aquilo que era proposto para as crianças. Porque a gente, eu trabalho muito com a parte do patrimônio histórico e o histórico cultural também. E a gente sempre leva nos livros, em vídeos, né, visita virtual, e eles nunca podem estar no local, né. E a gente tem a certeza de que o estar lá tem uma percepção totalmente diferente. Muda todo o processo, né. Muda todo o processo, né. Agrega muito valor a tudo aquilo que eles veem. Então, a comprovação foi essa. Nós queríamos mostrar que era possível fazer, fizemos, né. Foram muitas crianças, as que não puderam participar, nós ligamos pessoalmente para os pais. Foi organizado um passeio a custo muito baixo, bem complicado de fazer, mas foi a custo muito baixo. E aí, nós conseguimos, por ser escola pública, muita coisa que não precisava pagar. Nesse sentido, foi excelente. Porém, tinham as crianças que os pais não deixaram ir. E aí, nós ligamos para esses pais para descobrir por quê, né. Muitos eram pelo medo de que nunca tinham feito uma viagem sem os pais e eles não tinham como livrar. Um desconhecimento, né. Exatamente. Os próprios pais não conheciam o local, então ficaram temerosos em mandar. Então, assim, foram poucas, mas são crianças que acabaram perdendo. Então, é um pouco uma cultura também, né, que deve ser aí modificada para que isso... Essa é a principal colaboração da pesquisa, né. Trazer, colocar para eles que isso pode acontecer, que é seguro, que é uma coisa que pode agregar muito para os filhos e para as famílias. E essa era uma das questões que eu pesquisei, né. Quando eu mandei os questionários para casa, porque quem respondeu os questionários foram os pais, na escola pública, com as crianças que tinham nove anos, eles trouxeram muito isso. Muitos pegaram os filhos e foram depois, no mesmo lugar, para a Lapa, visitar a Lapa, né. Então, quer dizer, nós conseguimos ampliar esse escopo da pesquisa para essas famílias e nós conseguimos levá-los a um descobrir diferente, né. Muitas pessoas colocaram na pesquisa, fui para a Lapa várias vezes, nunca tinha visto isso. Como a criança chegou contando, eles voltaram lá para ver os monumentos, para ver... Descobri, para redescobri. Exatamente, e as crianças foram os guias desses pais. Então, essa ampliação de cultura é muito importante. A gente conseguiu chegar num viés de sociedade que tem muito pouco, né. E foi bem importante conhecer. E em contraponto, eu fiz também a pesquisa na escola particular, né. Porque eu já tinha uma noção de como acontecia, mas agora como pesquisadora. Então, eu pude verificar também e entrevistar as famílias, ter acesso às famílias, né. Porque a gente leva, mas a gente nunca pergunta para os pais. E as evolutivas foram excelentes, assim, sabe. A gente percebe que isso traz muita questão realmente para dentro da sala de aula, mas também para dentro da casa. Os pais acabam sentando, discutindo, descobrindo novas coisas e você começa a ver isso pipocar. Que legal, que bacana. Então, até a Aparecida falou dessa importância e queria ouvir do professor. Então, qual que é a importância, justamente, desse turismo pedagógico? Quais são os benefícios dessa transversalidade? Sim. É sempre uma descoberta, a descoberta do novo, né. O papel do educador, que a Aparecida colocou muito bem, é dessa mediação, né. Entre o objeto e o sujeito. Direcionar esse olhar, né. No caso dela, para o conjunto das disciplinas ou das unidades de aprendizagem que estavam envolvidas naquele contexto. Então, é um universo totalmente interdisciplinar e também transdisciplinar. Porque uma disciplina acaba interferindo na formação da outra, né. E isso, no turismo pedagógico, isso é praticamente palpável, né. A gente vislumbra isso. E é uma prática que, por exemplo, se nós pegarmos os grandes deslocamentos de estudantes europeus no período renascentista, o Grand Tour, né, que foi um grande movimento de deslocamento dos nobres, sobretudo nobres ingleses, que viajavam a Europa toda, que são os nossos mochileiros modernos, né. A raiz, a natureza da coisa é essa mesma, né. Nós tivemos programas importantes como o próprio, fugindo, claro, de qualquer questão partidária ideológica, mas o próprio Ciência Sem Fronteira, a natureza do projeto, também teve esse foco, né. E seria ingênuo pensar que qualquer estudante que viaje para o exterior não vá visitar, não vá fazer tours de reconhecimento, né, nas regiões, nos locais, nos destinos que são ícones, que ele viu na televisão, na revista, em jornais. Então, a gente almeja, né, que políticas desse tipo possam se perpetuar, sobretudo pelo ensino público, né, e acho que é uma das grandes contribuições também do trabalho da Aparecida, no sentido de que se propusesse uma política pública, no sentido de tornar isso muito mais acessível, muito mais fácil, né, para o estudante de ensino público, né. Eu tive essas oportunidades como aluno de escola pública, tanto do ensino médio quanto fundamental, e eu me lembro que foi muito enriquecedor visitar os museus, tudo isso fez parte da formação da minha identidade. Tanto que são lembranças que a gente não esquece, né. Exatamente, e quando você trabalha, media esse olhar, você acaba gerando emoções que gravam, a gente tende a agravar, né, as nossas emoções mais fortes, isso se perpetua com o passar do tempo, aliás, fica agravado com o passar do tempo, sejam elas positivas, mas também as negativas, as traumáticas, né. E maximizando essas experiências positivas, né, nessas viagens, nos deslocamentos, o encantamento gerado por quem conta essas histórias, né, preparando tudo isso é fundamental para que isso se reverta num quadro de aprendizado, de busca, né, de autonomia desse sujeito em buscar novamente esse tipo de prática e de reproduzir na sua casa, nos seus familiares, né. É um crescimento que vem antes da viagem, durante e depois, né. Isso. E a gente fala, a gente costuma falar que uma cultura de paz sem turismo é muito difícil, porque a partir do momento que a gente conhece o espaço do outro, vivencia, conhece a história do outro, coloca as lentes do outro, a gente passa a respeitar, né, todos os preconceitos, qualquer tipo de negação do outro, é ignorância, né, é uma forma de ignorância e o turismo abre tudo isso, né. É claro que tem turismos e turismos, né, tem aquele turismo que vai degradar a natureza, de alto impacto, massivo, né, e, enfim, como qualquer outra atividade que também tem as suas implicações negativas, o turismo também tem elas, né. E já partindo aí para as conclusões, que pontos que você ressaltaria, aparecida, que são necessários serem melhorados para que esse turismo pedagógico se estabeleça de uma forma mais... Vocês falaram um pouco da questão das políticas, né. Além disso, talvez, o preparo dos profissionais, tanto dentro da escola como fora, essa conversa com as famílias, enfim, o que vocês acham que seria importante? Então, a pesquisa encontrou alguns pontos ainda que podem melhorar, né. Esses pontos estão ligados principalmente à questão de professor, né, porque, assim, disciplinas são isoladas, né, ciências, história. Então, eu tive uma experiência em uma das escolas em que o professor dizia assim, ah, eu fui num ônibus, então eu puxei mais para a parte de história. A professora de ciências foi no outro, então ela puxou mais a parte dela. Depois, na sala, nós fizemos, né, então, na verdade, o que acontece? Eles são especialistas, eles foram formados, assim, dentro de uma sociedade, dentro de uma formação que era compartimentalizada, né. A proposta do turismo pedagógico é justamente o oposto, é você trazer para o todo, né, é dentro do pensamento da complexidade de Edgar Morin, que traz, que analisa o todo. Ele não analisa só partes, todas as partes fazem parte de um todo, né, e a gente vê isso perante os alunos, porque eles não conseguem separar. Quando eles relatam, que foi o caso de um dos sétimos anos, eles relatam de uma forma totalitária, geral. Não é, ah, ciências vimos isso, não, eles colocam tudo... É a vida, né? É a coisa só, é a vida, exatamente. E aí, essa foi o principal problema, porque muitas vezes a formação os impede de. Então, toda essa discussão anterior que o professor precisa para planejar, ele precisa estar junto, esse grupo de história, ciências, geografia, ele precisa se unir, estar junto, isso eles mesmos colocaram, né, para poder montar um projeto que abarque o todo. E daí, cada um vai lá na sua aula, na sua disciplina fazer, mas enquanto eu estiver nesse ônibus, eu vou lançar o olhar do meu aluno para o todo, para o patrimônio histórico, para o ambiental, tá? Para a parte geográfica, para o relevo. Então, eu vou chamar a atenção. Ah, não, relevo não é da minha parte, eu não vou fazer. Eles acabam fazendo isso, mas muitas vezes com uma dificuldade muito grande, né? Outra questão bem importante, foi colocada por uma das gestoras, é fazer com que alguns professores, por exemplo, do ensino fundamental, comprem a ideia, porque às vezes a gestão traz a ideia para a escola, foi o caso da outra, e o professor, ele não tem essa vontade de fazer. Então, ele leva os alunos, e aí, no final, aquele grande passeio, todas aquelas grandes aprendizados que ele podia trazer, ele transforma num único texto. Aí, a criança olha para ele e diz assim, como já aconteceu, a gente viu isso. Ai, vai ter passeio? Ai, vamos ter que fazer texto. Então, quer dizer, você quebra toda a magia numa situação que você poderia expor totalmente diferente. Então, esse preparo, fazer com que esse professor cumpre essa ideia, com que ele se mobilize, com que ele vá a fundo, né? Nós tivemos, assim, dentro dos relatos com os docentes, excelentes situações colocadas por eles, sem observar, ai, é formação, isso é currículo. Não. Puxa, isso está além. Isso é do terceiro ano, mas não interessa se é do terceiro ano. O fio que eles puxaram do terceiro, que foi para o passeio do quarto ano, nossa, nós vimos isso lá, sabe? Então, é muito enriquecedor você ver isso. Então, a gente vê que a principal dificuldade é essa. E na relação das agências, a principal dificuldade é a mobilidade de montar e completar um ônibus. É simples, parece simples, mas para eles, se você sai com um ônibus pela metade, gera um custo muito dispendioso. Então, a complicação está mais ou menos aí na estrutura. Beleza. Bom, para a gente finalizar, eu queria ouvir primeiro do professor, depois da Aparecida, certamente, então, viajar é preciso, né? É preciso, é necessário, é fundamental, eu diria, né? Para conhecer, né? Passar, transpor as fronteiras, sejam elas simbólicas, físico, materiais, né? Então, é um dos caminhos possíveis. E o trabalho da Aparecida é a prova disso, né? É um trabalho totalmente interdisciplinar, ela vem de toda uma formação da área da educação, eu tive a oportunidade de aprender muito com ela, tanto que eu fui buscar uma formação em licenciatura, hoje, paralelamente à minha formação em turismo, eu faço uma licenciatura em geografia, não sei se você sabia, e isso me motivou a descobrir muito mais, né? Tem muito mais afinidades entre turismo e educação, né? Do que a gente possa supor no primeiro momento. É uma área muito rica. Aparecida. E viajar é preciso, porque o final da minha pesquisa mostra isso. Mostra os estudantes egressos dessas escolas, e que agora já estão na faculdade, já terminaram a faculdade, e que deram seus depoimentos. Para eles, na vida, viajar foi e continua sendo preciso. Eles trouxeram, na verdade, me agraciaram com os depoimentos, com tudo aquilo que eles puderam me devolver, porque foram alunos que foram meus quando tinham 10 anos, e agora, nos seus 20, 25, me devolveram de uma forma muito gostosa. Que bacana. Bom, gostaria de parabenizá-los pela pesquisa, agradecer a presença de vocês aqui no Intese. Muito obrigada. Obrigado, e sempre à disposição. Maravilha, obrigada. Bom, o Intese de hoje falou sobre a pesquisa de mestrado da Aparecida do Rocio Almeida Fernandes, sobre a transversalidade entre turismo e educação. Na nossa discussão, também participou o professor da pós-graduação em turismo, Vander Valduga. A pesquisa Viajar é Preciso, o turismo pedagógico como instrumento de ampliação e de conhecimentos e de desenvolvimento cultural, pode ser consultada, sem custo algum, no banco de teses e dissertações da UFPR. O Intese e todos os programas da UFPR TV estão no nosso site tv.ufpr.br. Nós estamos também no Facebook e no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto